Dave Leonardo, seja bem-vindo. É auditório, cara. Isso aqui lembra a nossa época de rádio, não lembra? Muito. Eu usava isso aí. Eu usei sete anos da minha vida isso daí. Você fez sete anos rádio? Sete anos de rádio. Como que você veio parar no rádio? Pois olha, eu tive meu encontro com Jesus, fui para uma igreja local, para servir mesmo. E nessa igreja, que era uma igreja da nossa cidade, tinha um apresentador de rádio. E o mais interessante de tudo é que uma semana antes de eu ir para esse programa de rádio, eu sonhei com uma emissora de rádio. E eu nunca tinha entrado dentro dela. Então eu me lembro que eu sonhei que eu estava dentro de uma rádio toda alaranjada por dentro e tal. E o apresentador falava assim, dá um oi para a audiência e tal. Daí eu falei, boa tarde, aquela falada. Oi, boa tarde. Oi, aqui é o Dave. É, com certeza mesmo. E aí, uma semana depois, eu estava nesse programa de rádio. E aconteceu exatamente como eu sonhei. O amigo meu, que eu nem sabia que ele trabalhava na rádio, ele me convidou naquele dia. Eu dei uma boa tarde para os ouvintes, o diretor da rádio estava ouvindo. Aí ele entrou na emissora, uma hora depois, falou, quem foi que deu oi no rádio? Aí ele falou, foi meu amigo e tal. Ele falou, vamos investir nesse garoto. E ali eu comecei na rádio. Cara, que sensibilidade do cara. Agora, você diz quando sonhou. Foi um sonho ou foi uma revelação? Como você enxerga isso hoje? Não, foi o Senhor Jesus. Foi Deus que... Você sabe que eu tenho uma história muito forte com sonho. Eu não acreditava nessas coisas. E eu sonhei, depois que meu pai morreu, eu sonhei duas vezes que eu ia trabalhar no SBT. Na minha cidade nem tinha SBT. Eu estava com a vida resolvida. Eu estava muito longe. Eu sonhei a primeira vez. Falei com meus amigos. Todos tiraram sarro, bagunçaram e tal. E uma semana depois sonhei de novo o mesmo sonho. Que eu encontrava o Silvio Santos nos bastidores. E ele tinha me dado uma oportunidade. Duas vezes. E quando eu falei para a minha mãe, ela falou, vai lá. Eu falei, não tem coragem e tal, não sei o que. E acabou tudo acontecendo exatamente como eu sonhei. Então, a revelação em sonho é um negócio... Mas eu demorei para entender isso. Eu não sabia. Eu achava que era coincidência. Eu chamava de coincidência. É. Hoje a gente chama de cristocidência. É. Depois eu aprendi que quando eu cheguei em São Paulo para receber o dinheiro do Silvio Santos... Eu ia receber na segunda-feira. Era domingo. E no programa dele ele disse uma frase. Ele falou assim, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Uau. Eu falei, cara, deve ser para mim esse negócio aí. E a partir dali eu passei a ficar muito mais ligado em coincidências. Então, hoje, como que diz? Cristocidência. Cristocidência. É quando você não... Quando não dá para tirar o sobrenatural do negócio, sabe? Por exemplo, você sonhou com o Silvio. Pô, como assim? Pois é. Do nada. Do nada. Eu sonhei com uma rádio laranja. Eu nunca tinha visto aquela rádio dentro. Como que eu saberia que aquela rádio é laranja? E era laranja. E é laranja. Não, era exatamente igual a ele no sonho. Cara, que loucura isso. Aliás, eu tenho que fazer Telecena, que é o título de capitalização que mais dá prêmios no Brasil. Um milhão e trezentos mil pessoas já ganharam com a Telecena. E essa edição agora vai fazer você dar o grito da independência. Além de milhares de prêmios, tem a volta do Rapatudo. Portio, olha o que é Rapatudo. Rapatudo é o seguinte. Você pega a Telecena, fica raspando lá e você pode ganhar na hora. Casa, carro, motos, ganhar muita coisa. Ah, e tem mais um grande prêmio. Olha só que bacana. Você concorre a duas boladas de meio milhão de reais e mais uma de seiscentos mil reais. E aos domingos, não esqueça que tem sorteios de prêmios aí de trezentos mil reais em uma casa. Você pode escolher. Quer a casa? Quer a grana? Você escolhe. Então, dê o seu grito de independência com a Telecena. Você pode comprar nas lotéricas, comércio local, pode comprar nos correios ou baixar o aplicativo em telecena.com.br e comprar a digital. Tem muita gente ganhando com a Telecena digital. Você pode ganhar também. Então, baixe agora o aplicativo.